Olá a todos! Algum tempo atrás eu havia feito um vídeo de como proceder após a aprovação no site da Anatel. Nesse novo vídeo eu vou estar ensinando a vocês os primeiros passos para que eu exista na Anatel e futuramente eu possa realizar uma prova que me capacite para utilizar um rádio de alta frequência, um HT, um rádio base ou algum outro dispositivo. Para que eu esteja em comunhão com as leis nacionais, para poder utilizar um rádio de alta frequência eu preciso ter autorizações que me permitem fazer uso do mesmo aparelho. Eu preciso de estar apto a utilizar uma estação, eu preciso de estar apto com os pagamentos dos boletos em dia, eu preciso ter todas essas autorizações para poder utilizar um aparelho. Então eu ensino aqui nesse vídeo, de uma maneira muito simples, os primeiros passos para que eu consiga fazer a minha inscrição, a minha existência no site da Anatel. E logo depois estar realizando a aprova. Vocês vão abrir o navegador de vocês. Na guia de pesquisa do Google, vocês digitarão Sistemas.anatel.gov.br.secsec. Deem um Enter. Vai abrir essa janela aqui. Bem aqui no meio, tem escrito Ainda não sou cadastrado. Você vai fazer a sua inscrição, vai preencher os seus dados com todos os seus documentos e logo em seguida será expedido a vocês, inclusive chegará no e-mail, o seu login. Eu já tenho meu login pronto aqui. Então é mais fácil. Então já entro direto. Eu tenho aqui o meu CPF, a minha senha. A senha pode ser alterada depois no futuro também. Deem entrar. Vai ter aqui no canto esquerdo uma série de itens. Vocês vão aqui no item Inscrição. Depois na guia Incluir. Logo em seguida aqui em cima vai ter o CPF de vocês. E vocês vão colocar o estado RJ Rio de Janeiro. E agora presta atenção. Bem aqui ao meio, tenho algumas opções para clicar. Vocês vão escolher a opção Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador Classe C de Cebola. Então clique nessa opção. Se eu clicar vai dar erro porque eu já estou inscrito nessa classe. Então só para ilustrar eu vou colocar na classe B de bola. Então vocês vão ver como vai ficar. Clique em Confirmar. Classe C. Não esqueçam. Demora um pouquinho, mas aí ele está carregando o sistema. Vai aparecer aqui no lado esquerdo as datas das próximas provas e aonde serão realizadas. O horário. Tem aqui no cantinho direitinho. Eu posso clicar em um deles, mas no caso de vocês não vai precisar. Porque será uma prova expedida particularmente. Então ela vai ter um modo diferente. Então não precisa fazer mais nada.